Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes, do site Coluna da TV. Seja bem-vindo ao nosso canal, vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, vocês que nos acompanham sempre aqui, muito obrigado por nos acompanhar, ser inscrito no canal, vocês que me seguem no Instagram, arrobaandreapontes, obrigado também por me acompanhar, adoro ler e conversar com vocês lá no Instagram. Mas gente, no vídeo de hoje, a Sensitiva Bianca, essa aqui que vocês já conhecem do canal, que sempre nos manda informações, informações, previsões, coisas relacionadas ao mundo espiritual, ela mandou mais uma informação para a gente. Dessa vez é uma carta psicografada do humorista Jorge Lafon, já que morreu e faleceu há algum bom tempo, tem bastante tempo, que era conhecido também como Vera Verão, que fazia muito sucesso, era a cara da Praça Nossa, quem não se lembra, o bordão dele lá na praça, enfim, trazia alegria para muita gente. A Bianca psicografou uma carta, vou colocar a carta aqui do lado para vocês verem como que é a letra, tudo acompanhar certinho. E vamos ouvir então o áudio da Bianca falando sobre essa carta, o que ele disse, como ele está no plano espiritual. Bianca, pode dizer. Oi André, tudo bem? Tudo bem. André, eu quero estar passando uma carta psicografada que eu recebi do Jorge Lafon. Ok. A inesquecível Vera Verão, companheira aí das quinta-feiras da Praça Nossa. Isso, isso mesmo. Os sábados, uma grande artista que partiu cedo também, já faz um tempo já. Então vou começar aqui lendo a carta que ela me deixou, que ele me deixou, que ele me passou. Para mim está passando ao pessoal aí terrestre, tá? Oi queridos irmãos de fé, irmãos de fé do mundo, terrestre. Hoje eu me encontro aqui do lado direito do plano espiritual, me cuidando e muito melhor. Já saí do hospital e já me encontro na escola de Dona Relinda. Estou evoluindo a cada dia para a minha ida à quinta dimensão. Peço aos amigos da terra que se cuidem muito. A partir de agora, nossa terra está doente e mais coisas estão para chegar. Quero deixar um abraço, um aviso ao Carlos Alberto de Nobre. Que ele olhe para a saúde, cuidado com os pulmões e lugares desertos e a sal. Venho também avisar que esse ano novo de 2021, vamos ter a perda de um grande apresentador de TV, com não permissão de dizer quem é. Também quero deixar o recado para duas pessoas que cuidaram de mim em minha partida. Parem de tanto ódio, se unam, o amor um ao outro, pois não quero vê-los separados. Jorge Lafon. É isso, André, a mensagem que ele me passou hoje e eu estou passando para você. Ok, Bianca, obrigado. Então vamos lá, gente, olha só. O Jorge Lafon, na carta, manda que interessante, manda um recado para o Carlos Alberto de Nobre. Cuidar da sua saúde, tomar cuidado com lugares escuros, assaltos. Então é um alerta, é uma forma de alertar o Carlos Alberto, que de certa forma era um grande amigo, conviveu com ele muito tempo na praça. Fala também que esse ano de 2020, 2020 que ele fala, perderemos um grande apresentador. Quem é esse apresentador? Ele não fala o nome, gente, porque não foi permitido para ele, ele fala. O que mais? Ele fala que a Terra está doente, realmente, a gente está passando por um momento complicado. O que mais que ele fala? Ele fala também que essas duas pessoas, ele não cita o nome, mas a pessoa que vai ouvir essa mensagem, que ouviu essa mensagem, deve saber que é ela. Duas pessoas que cuidaram dele, que parem de brigar e se unam mais. Então está aí o recado do Jorge Lafon, o áudio está um pouquinho baixinho, mas quem não conseguiu entender a mensagem inteira, quem não conseguiu ouvir perfeitamente, eu falei para vocês as principais informações. Então é uma carta curta, mas bem objetiva com essas informações. Recado por Carlos Alberto de Nóbrega, recado para essas pessoas que conviveram com ele, essas duas pessoas, que provavelmente estão brigando, ele falou que essas pessoas se unam mais. Falou que a nossa Terra está doente e falou da perda da partida de um grande apresentador de TV, esse ano de 2020, que a gente não sabe o nome, porque ele não falou, obviamente. Mas é isso, gente, tá? Então as informações da carta estão todas aqui. É isso, gente. Instagram da Sensitiva Bianca, que trouxe essas informações. É fácil, arroba Sensitiva Bianca. Segue lá. Acesse o nosso site, colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook. Instagram da Sensitiva Bianca e o telefone para consultas estará aqui na descrição do vídeo. É só você olhar que você consegue o telefone dela super fácil. Na dúvida, segue ela no Instagram, arroba Sensitiva Bianca, tá? O meu Instagram é esse que está na tela, arroba André Ponte. Segue lá, acesse o site colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, clica aqui em inscrever-se, clica aqui no sininho, que você fica por dentro de todos os vídeos que postamos aqui e não perde nenhuma informação do canal, que é o mais importante, tá bom? Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo. E aí Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes, bem-vindos ao nosso canal. Você que está nos assistindo, chegando pela primeira vez. Vocês que nos acompanham sempre, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui nos nossos vídeos, né gente? Olha só. Bom gente, hoje a Sensitiva Bianca, essa aqui que você já conhece aqui do canal, que sempre nos manda previsões, informações do mundo espiritual, fala sobre espiritualidade, previsões muito boas que o pessoal gosta muito e elogia muito aqui no canal. Pois bem, a Bianca, ela recebeu uma mensagem espiritual do cantor Gabriel Diniz, né? Que morreu naquele trágico acidente há um ano atrás, agora em maio, completou um ano. E aí, já vou avisar vocês, não são coisas positivas, tá? Se você não gosta de ouvir coisas tristes, coisas que não são positivas, nem assiste o restante, tá? Agora, se você quer saber a verdade, a gente mostra aqui. Ela vai falar como ele está no plano espiritual e ele pede ajuda, viu gente? Vamos ouvir o que a Bianca tem para dizer a respeito do Gabriel Diniz no plano espiritual. Oi, Bianca, tudo bem? Pode falar como que está o Gabriel Diniz, o que ele falou? André, hoje também eu quero estar passando para vocês uma mensagem que eu recebi do plano espiritual sobre o Gabriel Diniz, tá? Esses dias atrás aí fez aniversário da morte dele e veio uma mensagem do plano espiritual para mim que o espírito do Gabriel Diniz se encontra em desespero, tá? No plano espiritual, por ele ter partido num momento que não era a hora. Ele não aceitou a morte dele, tá bom, André? Aqui. Ele vive ainda num breu espiritual. Ele não conseguiu achar uma luz, um caminho ainda para ele estar podendo se evoluir e poder voltar para a Terra, tá? Ele pediu ajuda para poder estar fazendo essa elevação e estar subindo as escolas do plano espiritual, tá bom, André? Então, essa mensagem eu também queria estar passando hoje. Ok, Bianca. Obrigado pelas suas informações. Então, vocês ouviram o que ela falou, né, gente? A respeito do Gabriel Diniz. Infelizmente, ele está pedindo ajuda. Não está bem no plano espiritual. Mas, assim, a gente até entende, né, assim, pelo fato dele ter morrido de acidente, da forma que morreu. Acho que todo mundo que morre de acidente, todas as pessoas, elas não estão preparadas. Ninguém está esperando uma morte. Agora, se você está doente, né, digamos assim, está com uma doença, uma doença grave, você, digamos, entre aspas, espera, né? Mas, no caso, acho que deve ser um susto. Ainda mais ele que tinha tudo pela frente na vida, estava no auge, fazendo sucesso. O que a gente pode fazer nesse momento? Acho que, independente de religião, cada um mandar vibrações positivas para ele lá no plano espiritual, fazer suas orações, entendeu? Para que ele siga o caminho e encontre, né? Fique bem, na verdade, no plano espiritual. É o que a gente pode fazer. Então, coloque o nome dele nas suas orações, independente da sua crença, da sua religião. Acho que o mais importante é isso, né, gente? A gente colocar o nome dele nas nossas orações para ele seguir o caminho dele em paz, que era uma pessoa do bem, um cantor, que levou muita alegria para todo mundo. Essa é a mensagem que a gente passa, tá bom? Mas é isso, gente. Infelizmente, não são coisas positivas, né? Muita gente fala, ah, mas você só fala coisa ruim. Não, não falo coisa ruim. A gente fala o que os sensitivos, os videntes, passam para a gente e a gente passa a verdade. A verdade é acima de tudo, tá? Se eles nos trazem uma previsão positiva, a gente divulga aqui, como tem várias positivas. Se passa algo que não é positivo, a gente divulga também, porque a gente não vai mentir, entendeu? Inventar coisas. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Então, essa é a verdade que a gente transmite para vocês. É isso, o Instagram da Sensitiva Bianca, é arroba a Sensitiva Bianca, tá? O telefone de contato dela para consultas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser fazer consultas e tudo mais, tá? É só procurar aqui na descrição do vídeo, que está o telefone da Sensitiva Bianca, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vocês inscrevam, ativam o sininho, para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo o que acontece, dos vídeos, das informações que a gente posta aqui para vocês. Meu Instagram é o que está na tela, arroba andréponte. Segue lá, acesse o nosso site, colunadatv.com, viu gente? Que tem informações novas para vocês todos os dias. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, é fácil. Entra no Facebook, digita Coluna da TV, aparece lá, você vai lá e curte, e recebe um monte de informação aí no seu celular. Tá bom? Um super beijo para vocês, eu fico por aqui, muita luz no seu caminho, e a gente se vê em outro vídeo.